Essa caixa aqui ó, Skin Drew Prank, ela custa 6 dólares, tem como vir ou faca ou coisa ruim Então vamos abrir tudo nessa caixa pra ver se vem faca Vai dar pra ver essa caixa aqui 5 vezes, 5, 6 vezes mais ou menos Agora veio faca? Não veio faca, beleza? Vamos abrir aqui mais uma vez essa caixa, mano, vamos ver se a gente tem mais um pouquinho de sorte Abra caixas e ganhe muitas skins de CSGO no Drop Gun Usando o código arroba rian você ganha 1 dólar de graça para abrir uma caixa Tente sua sorte Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de abrindo caixas aqui no canal É o seguinte galera, esse aqui é um site novo que lançou há muito pouco tempo que é o Drop Gun E é um site muito bom, eles me convidaram aqui para gravar esse vídeo Me deram 340 dólares, vamos ficar aqui com os itens Então vamos abrir aqui algumas caixas, é um site novo, eu estava vendo aqui sobre o site É um site de muita confiança, então você pode entrar aqui sem medo algum Pode depositar um dinheiro aqui que você não vai ser roubado, né? Vocês sabem que direto aí eu estou postando vídeos mostrando sites fakes e tudo mais Mas esse site não galera, esse site aqui é legit E seguinte galera, tem uma promoção muito bacana aqui no Drop Gun Que se você acessar o site pelo primeiro link da descrição, que é o meu link Você estará ganhando 1 dólar de graça E aí com esse 1 dólar você vai poder abrir essa caixa de Glock, mano E aí qual é a brincadeira? Se você ganhar a Glock Fade A Glock Westland Rebel, Rebelde, sei lá como fala Ou essa Galaxy Crepusto Ou a Water Elemental Mano, tira uma print e me manda no Twitter ou aqui nos comentários, onde você quiser E aí eu estarei liberando o If Draw de vocês Então todo mundo que está vendo esse vídeo Acesse aqui o Drop Gun pelo primeiro link da descrição Você vai estar ganhando 1 dólar de graça E aí se você retirar alguma dessas skins Eu vou liberar o seu If Draw Porque se você retirar qualquer outro que está retirando aqui Eles vão pedir para você depositar 1 dólar aqui ou 2 dólares Então aí não vale a pena O que vale a pena é se você tirar alguma dessas Então acesse aí o primeiro link da descrição Se você tirar alguma dessas Eu vou te dar uma skin aí de 2 dólares Para você estar ganhando Para você estar retirando na verdade a sua Glockzinha Zika Se pelo link da descrição não funcionar galera Você clica aqui em adicionar fundos Você tem que logar com a sua Steam Antes tem que registrar aqui com a sua Steam Só logar com a sua Steam e está pronto E aqui você vai escrever assim Arroba Ryan Arroba Ryan que é o meu nome E aí pronto Você vai ter ganho aqui 1 dólar E você pode escolher Se você quiser depositar um dinheiro seu mesmo Aí você não precisa mais depositar mais nada Se você depositar um dinheiro aqui As skins que você ganhar Já vai para você Ou você pode depositar em skins Você pode depositar as suas skins aí Que você tem no seu inventário e tudo mais Mas você que decide cara Eu já estou com crédito aqui Então eu vou abrir aqui algumas caixas Tenho 341 dólares Então vamos escolher aqui algumas caixas Eu vou começar abrindo essa daqui Que é a ProGun Ela custa 26 dólares Então vamos ver o que a gente ganha Dá para vir em luva Dá para vir em muita coisa Nossa já pensou em ver a Dragon Lore cara? Seria Zika Errou no site Entra em contato com o SportBot Beleza galera Vamos abrir aqui essa caixa ProGun Vamos ver o que a gente roda É muito bonitinha essa animação aqui do site E veio uma Blood Blood, 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 Blood Sport Aqui não está dizendo qual é a qualidade dela Mas pelo preço deve ser uma Minimal Wear A gente teve Profit cara Você vê que a gente teve um baita de um Profit A gente pagou 29 na caixa E ganhou uma arma de 45 Já saímos muito no Profit Vamos abrir mais uma dessa cara? Gostei dessa caixa mano Abri 26, ganhei 50 Ganhei o dobro da caixa do valor dela Então vamos ver mais uma coisa aqui Que a gente vê agora Agora não vai dar Profit nem a pau Agora não vai dar Profit nem a pau Vou vender então Vou abrir mais uma vez aqui essa caixa Eu queria ganhar aquela luva Pandora Box Ela é muito cara Ela é 1000 dólares Orion Orion Factor New pelo preço Mas não deu Profit Tá Já não estamos montando no Profit assim Mas é uma caixa boa Uma caixa boa E barata Deixa eu ver aqui outra caixa Que eu posso estar abrindo Mano tem essa aqui de faca Que eu vou abrir no final do vídeo Ela custa 120 dólares Então eu tenho que dar uma economizada Vamos abrir aqui essa daqui One Shotgun Dá pra vir Dragon Lore e Raul também Caraca As caixas aqui são bem bacanas mano Vamos ver do que vai vir agora Hum Famas Não Essa famas aqui não é legal Cara Não deu Profit Vamos abrir mais uma vez Eu queria ganhar o que mano Dragon Lore Uma Raul Também seria bom Quero mais nada né Hyperbeach talvez é Profit Dependendo do estado Cara 57 dólares Deu Profit Perfeito mano Perfeito demais Vamos ficar Tudo que der Profit A gente fica cara O bacana aqui galera É que tem caixa da SK Tem caixa da SK Da Face Club De todos os times Legends Não tem Immortals também Caraca mano Caixa da Immortals Será que dá pra vir O que dá pra vir na caixa da Immortals Immortals que acabou de chegar Aí no final da Major Perdeu infelizmente Mas Acontece cara Os caras jogaram bem O campeonato inteiro Infelizmente Perderam aí Mas fazer o que Vamos tentar aqui Abrir algumas caixas Da Immortals Pra ver se a gente tem sorte Dar uma moral aí pros caras Vamos ver o que vai dar galera Desculpa pela minha cara de sono Tô virado mano Agora são 5 da manhã E eu tô virado Mas enfim Vamos ver se eu Consigo ganhar alguma skin aqui Pra me animar Tô animado pra caixa de facas Cara Tô bem animado Pra caixa de facas O que que é isso Hum É Essa Essa deu profit Eu não vi qual era o preço Da caixa da Immortals 3 dólares Deu um profitaço Pra mandar real Cara Deu um profitaço Mas beleza A gente tem o que ali 240 dólares Mano Eu vou abrir essa caixa Que custa 120 Mas antes eu vou abrir Mais dessas Dá pra abrir Mais umas 3 Dessa daqui Então vamos abrir essa caixa Porque eu gostei dessa caixa Essa caixa custa 26 dólares E a gente Deve um profite bacana Com aquela caixa nela Agora veio a Orion de novo E não Orion não Orion não Vamos ver o que mais A gente vai ganhar aqui Velho Não Também Não também Nem a pau Mais uma vez O que? Aquamarine Rebench Não é Factor New Não Vou abrir pela última vez Essa caixa E já era Tô perdendo muita grana Abrindo ela Ela deu o profite Só uma vez Mas vamos ver No que vai dar Um passou do lado Do Dragon Lore Putz grila Vou abrir Última vez Eu sei que eu tô enrolando muito Eu tô falando toda hora Última vez Última vez Mas vamos com calma Galera Abrir caixa É um negócio muito bacana É um negócio muito interessante Oi Taiji Meu Deus Mano Ganhamos uma WP De 76 dólares Velho What the hell Mano do céu Caraca Muito profite Velho Muito profite Mesmo Essa caixa de faca Aqui tem umas facas Bonitas Porém tem umas facas Bad Cara Bem bad Eu tenho 120 dólares Só que que eu vou fazer Eu vou vir aqui no meu inventário E aí eu vou vender Alguns Pra ver se eu consigo abrir Aquela caixa mais top Mano Aquela caixa top Da top Então eu vou vender isso Quanto eu tenho agora? Tenho 225 Não sei se dá pra abrir É 220 ou 250? É 250 Então a gente ainda precisa vender mais Mano Precisa vender mais 25 dólares Vamos ver Mano Vendi tudo Eu fiquei só com A AWP Isso que eu fiz É muito Mano É muita loucura Cara É muita loucura Vamos tentar ganhar aqui A faca Velho Mano do céu Mano A caixa Caixa custa 250 dólares A gente tem que pegar um item de Mais de 250 dólares Isso é muito arriscado Eu sempre me domo nessas caixas Mas velho Sem enrolação Vamos logo mano Sem enrolação Vamos logo Top knife drop Caraca mano Uma gama dopper Não vai dar profit Cara Não deu profit Que eu queria Mas tudo bem Tudo bem Acontece Acontece Temos 36 doletas agora O que eu posso fazer com 36 dólares Velho Essa caixa aqui ó Skin Drew Prank Ela custa 6 dólares Tem como vir ou faca Ou coisa ruim Então vamos abrir Tudo nessa caixa Pra ver se vem faca Vai dar pra abrir essa caixa aqui 5 vezes 5, 6 vezes mais ou menos Agora veio faca Não veio faca Beleza Vamos abrir aqui mais uma vez Essa caixa Vamos ver se a gente tem Mais um pouquinho De sorte Mano do céu Mano Vocês tem ideia Do que acabou de acontecer Eu abri uma caixa De 6 dólares E ganhei Uma faca De 300 dólares Isso é loucura Mano do céu Eu não tô Eu não tô acreditando Só isso Vamos abrir mais uma Só pra ver se a gente ganha Duas facas Porque eu não tô acreditando Mano do céu Caraca Agora a gente não ganhou Mas velho Só de ter ganho Aquela faca Já tava demais Galera Mano do céu Olha aqui My items Mano do céu 279 dólares Isso daqui é loucura Isso daqui é loucura Lembrando galera Se você quiser depositar Alguma grana aqui no site É só clicar aqui Em addfonds Aqui você vai colocar Arroba rian Pra usar o meu cupom Você vai tá ganhando 1 dólar E se você quiser Depositar um dinheiro Você pode depositar 60, 30 Você que escolhe Outro valor Se você quiser depositar 5 Você pode Se você quiser depositar Sei lá As mil Você pode Depende de você Você também pode Até postando aí As suas skins Do CSGO Então se você depositar Mais que 50 dólares Você vai ganhar 50 dólares Aqui no site Pra tá abrindo as caixas E meu Deus mano Hoje foi louco Lembrando galera Que se você usar O meu código Abrir essa caixa E ganhar Alguma dessas 4 primeiras armas A Fade A Rebelde A Galaxy Ou a Water Elemental Eu vou liberar O seu Ifidral Então mano Assim Por mais que a probabilidade Não seja tão alta Tenta cara Você não vai perder nada É a questão de entrar no link Logar com o seu Steam E abrir essa caixa Já era Se você ganhar Ganhou Se você perder Acontece Então é isso galera Vocês viram ali Que eu comecei com 350 dólares E somando esses 3 itens aqui Que foram os itens que eu ganhei Já passa Mano Passou Aqui 76 Mais isso daqui Dá uns 190 Dá uns 200 Dá uns 400 Quase 500 dólares Eu ganhei Fácil cara Fácil Então acesse aqui o Dropgun É um site de confiança É um site muito muito bom Eu tenho certeza que você Não iria se arrepender E aproveita a promoção Que eu estou fazendo Cara Eu sempre posto essas promoções Assim De desafio Podemos assim dizer Além do skin Para os meus inscritos E é O bagulho é louco O negócio é louco Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo de CSGO Todos os dias Às 13 horas Amanhã Provavelmente terá um competitivo Muito muito top Na Inferno Com os meus amigos Então acesse o canal Se inscreva Ative o sininho Passe aqui as 13 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso galera Eu Rian vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal cachorro 337 Falou Oh, novinha Eu quero te ver contente Não abandona O bonde da gente Que no Elipa Confesso Tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Tchau Tchau Tchau